Como ganhar 10% automaticamente na carteira. Olá pessoal, bem-vindos. Vamos aqui entrar na Infinity System. Basta clicar aqui e ligamos à nossa conta através da Metamask. Então, eu tenho feito aqui várias doações aqui durante a semana e recebo na outra semana 10% do valor que eu tenho. Hoje é sábado. Vamos lá aqui ao sábado. Tenho 150 dólares aqui. E como é que eu faço isso? Clique aqui em Commit. Aqui vou colocar o valor que eu fiz da semana passada, 150 dólares. Aguardamos a confirmação da Metamask. Aqui na rede da Matic, Polygon Matic. Confirmamos. Vamos aqui à carteira. E vamos ver aqui o valor entrar automaticamente na nossa conta. Aqui não há botão de saco, meus amigos. Então, vamos lá ver. Eu tenho 196 dólares. Portanto, eu tenho que ter sempre na carteira o valor da doação da semana passada. Foi 150. Então, vai ser 150 e vai entrar 150 mais 10%. Isto é, vai entrar mais 15 dólares. Então, aguardamos aqui o valor a sair. Ok? E já está. Estão a ver? 211 dólares. Fantástico. Então, agora o que eu faço? Estou a aumentar para 170. Ok? Mas, hoje eu vou aumentar, já a partir de sábado, para 200 dólares. Portanto, vou colocar aqui 50 dólares. E vou fazer aqui, escolho o dia, como eu fiz agora. E escolho, então, coloquei 50 dólares. E faço uma doação de 50 dólares. Confirmar. Diz que não. Vamos lá outra vez. Sábado, 50 dólares. Confirmar. E agora sim. E para a semana, no próximo sábado, já recebo 20 dólares. Ok? Portanto, é 10% de 200 dólares. Ok? Vamos lá ver. Pronto. Está feito. Vamos aqui, aqui embaixo. E vamos reparar. Aqui está. 200 dólares. Amanhã, já passo outra vez para 200 dólares. O domingo. E depois, faço outra vez aqui. Segunda, terça, quarta, quinta. Tudo a aumentar para 200 dólares. Pessoal, era isto o vídeo. Sinceramente, é uma plataforma aqui que está a pagar todos os dias. O ecossistema está a aumentar cada vez mais. Um dos produtos é aqui a rifa. Ok? O prémio, neste momento, já está em 5.540. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai haver um vencedor que vai ganhar 50% deste valor. Ok? E o segundo, 20%. O terceiro, 15%. 10% e 5%. Ok? Portanto, há 5 prémios. No próximo dia 1, já vai haver também o leilão do centavo. Ok? Onde nós leiloamos um certo prémio. Ok? E isto tudo na blockchain. Ok? Não é numa plataforma qualquer, num site. É dentro da blockchain. Pessoal, era isto. Sinceramente, o melhor projeto que eu estou no momento é a Infinity System. Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo. Fui! Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo. Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo.